A gente vai falar dos jogos daqui a pouco, mas eu queria começar com você, perguntando, você que pretenda campeão mundial, o que é começar uma competição vestindo amarelinha a camisa da seleção? Boa tarde. Boa tarde a todos. Ah, a camisa da seleção é única, né? Acho que todos os jogadores que estão convocados para jogar Copa América tem que pegar como uma nova oportunidade aqueles que vêm jogando, aqueles que não estão jogando, né? Para poder realmente fazer uma boa Copa América e ter pontos para jogar o Mundial lá no Catar. Com a gente também a primeira dama da arbitragem na TV brasileira, a Dini Barros, para falar em juízo, tudo que vai acontecer dentro e fora de campo com relação à arbitragem, que tem novidade, que vem de longe, vem de lá para a gente. Boa tarde, Marcel, Mauro, Wilson, boa tarde a todos. Temos novidade, é a primeira vez que teremos a presença de átomos europeus em uma competição sul-americana. Um trio de átomos da Espanha que estarão presentes trabalhando nesta Copa América, isso devido a uma parceria da UEFA com a Comebol, o intercâmbio de átomos em suas competições. Eu vejo como algo positivo troca de experiências e também padronização das regras do jogo. As dez seleções da América do Sul vão estar nesta Copa América. Vamos ver então os dois grupos. Quem traz para a gente é ele, ele também está de volta, o Amarelinho. A gente começa com o grupo A, que tem Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia e Argentina. Amarelinho, traz para a gente o grupo B, o grupo do Brasil. Neste grupo estão além do Brasil, Colômbia, Peru, Equador e Venezuela. Quatro equipes de cada grupo se classificam para as quartas de final. Mauro Beto, mostra para a gente o caminho agora da seleção brasileira para chegar nessas quartas de final. No Beto é claro, começando hoje aqui em Brasília, o Brasil enfrentando a Venezuela. A Venezuela tem uma série de problemas, mas o Brasil não tem nada a ver com isso. Deve vencer a Venezuela, depois na quinta-feira vai ao Rio, ao Engenhão, pegar a seleção do Peru, que não está legal nas eliminatórias. Depois o Brasil para na votada seguinte e volta a jogar na outra quartaseira, de novo no Engenhão, contra a mais forte adversária que a seleção da Colômbia. E o Brasil fecha a campanha na primeira fase, no outro domingo, no Olímpico de Goiânia, contra a seleção do Equador. São bom time, mas não é melhor que o Brasil, aliás, ninguém é nesse gol. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, já já a emoção pura de Brasil e Venezuela. E a gente vai para o intervalo com duas figuras que estão juntas, aqui no SBT e também na Copa América. Aí estão eles, o Pipe, esse cachorrinho danadinho, ele que é o mascote da Copa América e o nosso amarelinho. SBT, 40 anos, sempre com você.